Música Seu nome mesmo? Jaciara Jaciara, veio com quem? Jaciara Cadê sua amiga? Tá aqui no palco Ah, tá aqui, tá aqui Jaciara, quantos dedos você tem em cada mão? Em cada? Cinco Cinco, então levanta as mãos, por favor Cinco mais cinco são? Dez Dez, conta então em voz alta pra gente Um, dois, três, quatro, cinco, seis, oito, nove, dez, um Certo Tá certo? Faz isso aqui, faz isso aqui Não, o quê? Tá faltando um número Qual? O bet O bet? Quanto dedos você tem em cada mão? Cinco Então somando os dois dá? Conta que nem, o dela tá certo? Tá Tá, conta então, vai lá Um, dois, três, quatro, cinco, seis Ó, vamos lá de novo, ó Um Um, dois, três, quatro, cinco, seis Oito Nove, dez, onze Mas tá faltando o bet O bet Qual que é o bet? Conta lá, então conta aqui, vai Um, dois, três, quatro, cinco, seis Bet, oito, nove Um, dois, três, quatro, cinco, seis Oito, nove Oito, nove O bet Depois, que nem, ó Caraca, você tem onze dedos na mão Não, não Bet, oito, nove, dez Não, mas ela falou que tem onze dedos na mão Quantos você tem? Não, ela falou que tem dez Quanto que é? Conta, ó Vai lá Um, dois, três, quatro, cinco, seis, oito Nove Dez Um, dois, três, quatro, cinco, seis, oito Nove, dez, onze Onze Ai É um problema isso Você também tem onze? Tem Não dá pra Tem? Vai lá, então, deixa eu ver Não dá pra continuar o show Se tiver os dedos, não continua o show Vai, conta Um, dois, três, quatro, cinco, seis, oito, nove, dez Tá errado Tá errado Qual que é depois do Do seis, depois do seis, de bet, oito É, de bet Não tem bet Tem bet, sim Tem bet? Não Depois do seis é o quê? Oito Bet Bet Não tem bet Não tem bet Tem sim Tá certo isso aqui, Jorge? Não Não Jorgeão, aqui não, Jorgeão Jorge O que que tá errado ali, Jorge? É lagartixa Vocês vão ver uma mágica agora É Uma mágica muito interessante E olha que incrível isso Um cinto, qual que é o seu nome mesmo? Lagartixa Lagartixa tem aqui um cinto E a gente vai fazer aqui uma mágica, é isso? É Não É uma mágica, né? Foi, é uma mágica, né? Isso Olha isso Olha isso Uma mágica É a incrível transformação Olha isso A incrível transformação Do cinto Ali O cinto Tá lá, ó Uma cobra Isso Não pode ir pra lá Isso Atrás do palco é jacaré Não pode ir atrás do palco É, cuidado aqui Melhor enfrentar lá Melhor enfrentar lá Pode pegar a cobra O que é? Pode olhar Olha lá Agora virou cobra Isso Totalmente Calma, calma, calma Calma, calma Virou cobra Virou cinto 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 de novo Você tem medo de cobra? Sério? É muito É cinto Pode olhar Pode pegar na sua mão Qual que é o seu nome? O que que você vê aqui, Renata? O cinto, ó É cinto Verifica Não é cinto? Olha isso Agora é cobra, Renata Não, não, não Ele vai pegar a cobra É cinto, é cinto, é cinto É cinto, cinto, cinto Pronto, tá bom Pronto, pronto Pode colocar Vai, Catista Pode colocar aqui Pode colocar O seu cinto aí Coloca aí Junta as cadeiras Pode juntar as cadeiras Junta as cadeiras Isso Peraí, peraí Não, junta as cadeiras Isso Calma Junta as cadeiras Calma, entendi Junta, junta Esse André também, viu? Vai pondo, pode pondo Isso, cinto, né? Cinto Cinto Senta Senta Eu tô falando Senta Não, é cinta Não, é cinta Não, é cinto É cinto É cinto É cinto Eu falei assim, ó É cinta Eu tenho problema na fala Eu falo Senta É cinta Tchau 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 Tchau